Teve outro acidente envolvendo motociclistas também naquela mesma região, só que desta vez próximo ao estádio do café. Uma moto Titã 150, conduzida por Lucas Moreira, de 23 anos, se chocou com um Jetta na avenida Henrique Manzano, por volta das 8 horas da noite de sábado. Segundo populares, o Jetta teria fechado a moto ao fazer conversão por ali. No horário do acidente, a movimentação na avenida era bastante grande, devido a um show de rock que aconteceu no Autódromo de Londrina no sábado. O farol da motocicleta foi danificado, assim como a viseira do capacete do motorista. Ele foi atendido no local pelos socorristas do SEAT e, com ferimentos leves, não precisou ser encaminhado a nenhum hospital. Felizmente, nada de grave com o motociclista. Ele foi liberado ali mesmo, no local, pela guarição do sabor.